Música Aqui gente, a gente cria os pássaros sul Tá aqui no santuário das sabiá, aqui no rancho velho oeste Já tão muito mansinha Ali tem, ó, ração e água Nada melhor do que tá escutando uma rádio assim, logo cedo, no domingo E alimentando os pássaros Coisa linda, que a pássaro nós cria solta assim, ó Alimentando, um abraço pra vocês E que não crie pássaro preso Ninguém nasceu pra ficar preso Olha, ó Tomando banho e comendo ração aqui no rancho velho oeste Foram-se embora, tchau Tchau